Que número que somando vai dar menos 9, certo? Vou pôr em azul. Menos 9. Que número que somando que dá isso aqui? Menos 9, certo? E que número que está multiplicando vai dar 20? Eu tenho que descobrir esses números que somando dá 9, somando dá menos 9 e multiplicando dá 20. Vamos tentar descobrir. Eu pensei aqui, gente, que foi automático. Foi automático. Eu olhei para os dois números e fiz uma associação e acertei de cara. Eu já sei que eu acertei. Pô, Brússio, mas como você fez? Pensei só... Não é que eu sou gênio, gente. Por sorte veio um número ali de cara. Eu pensei aqui, que número que multiplicando que dá 20? 2 e 10. 2 e 10? 2 mais 10, ou 2 menos 10, nunca vai chegar em menos 9, certo? Mas 5 e 4. 5 e 4 dá 20 também. Certo? 5 vezes 4 dá 20. E a diferença entre eles, dá menos 9? Não. Mas, se aqui for menos 5 mais menos 4, aqui for menos 5 e aqui for menos 4. Opa! Negativo com negativo dá positivo. 5 vezes 4, 20. Menos 5 reais. Devo 5 reais da padaria. Mais, devo 4 reais para o jornaleiro. No total, eu devo 9. Então, eu descobri que é menos 5 e menos 4. Essa é a resposta deste polinômio fatorado. X menos 5 vezes X menos 4. Resolvi. Eu descobri quais números que somando deu menos 9 e quais números que multiplicando dá 20. Eu descobri esses números. Está resolvido. E aí E aí